O Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição precisa com urgência melhorar os estoques, especialmente de sangue tipo A e O negativo. E é muito gratificante poder doar, poder contribuir para a sociedade um pouco. A gente não sabe se amanhã a gente não vai precisar, né? São quatro hospitais que dependem do Banco de Sangue localizado no Conceição. Para manter o funcionamento adequado, são necessários de 60 a 80 doadores por dia. Toda pessoa que é saudável, não tem nenhuma doença infectocontagiosa, tem documento oficial com foto, tem que estar alimentado, alimentação leve, saudável. A partir de 16 anos já pode doar sangue, até 18 tem um termo de consentimento que o responsável legal tem que assinar. E quem já é doador pode doar até 69 anos. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde. E aos sábados, das 7h30 ao meio-dia. É na sala de operações do 7º Batalhão de Bombeiros, em Passo Fundo, que chegam as chamadas de emergência. E só depois de uma triagem, a equipe é encaminhada para o local da ocorrência. Nesse setor, eu controlo os telefones e os rádios. Quando a gente recebe a ligação pelo 193, eu faço a triagem e despacho, ou caminhão, ou ambulância, dependendo do tipo de ocorrência. As maiores ligações que a gente atende são dos trotes, principalmente de crianças e alguma pessoa simulando, principalmente incêndios. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 160 incêndios e em torno de 800 ocorrências pré-hospitalar registradas em 16 municípios da região. Nós temos acidentes de trânsito, os atropelamentos, acidentes principalmente envolvendo motociclistas, isso no perímetro urbano da nossa cidade. E aquelas situações que ocorrem nas rodovias e também as ocorrências de combate a incêndio. Aqui neste setor, 10 bombeiros se dedicam a fiscalizar as medidas necessárias a serem adotadas em uma construção civil. O projeto é apresentado pelo engenheiro, que ele apresenta a documentação referente ao PPCI. Então é feita a análise das medidas de segurança que vão ser empregadas na edificação. Dos 56 bombeiros que atuam em Passo Fundo, 37 trabalham diretamente no resgate. Legenda Adriana Zanotto